Bem, vocês vão precisar de cola quente, ou cola instantânea, cola de EVA, um pedaço de EVA amarelo, uma latinha, caneta permanente preta e vermelha, uma tesoura e imã de geladeira, esses imãs que a gente ganha de gás, depósito de gás, ou qualquer outro imã que você tiver em casa. Música 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 Música